Eu não sei se eu não me enxergo, né? Por isso pense antes de fazer qualquer estrela Eu sou negativo, porém eu quero derrubar Na minha casa, eu quero perdoar Mas eu fico aqui só pra depois te perguntar Assim, dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara, minha cor machuca o coração Alguém que nos engana, dói, né? E outro não se importa, ouve, né? Só pra vocês saberem o que eu senti O coração Essa dói, dói, né?